Olha só, a Coca-Cola perdeu 4 bilhões de dólares após o gesto do Cristiano Ronaldo numa coletiva, tá? Tem aqui uma reportagem do Bruno Carvalho, do UOL. A Coca-Cola não teve o melhor início na semana. Depois de ver Cristiano Ronaldo tirar da frente duas garrafinhas do refrigerante, em entrevista coletiva de Portugal, na Eurocopa, a empresa apresentou uma perda de 4 bilhões do valor do mercado logo após a atitude do português. O mercado abriu ontem com as ações da Coca-Cola custando cerca de 56,10 dólares, cerca de 285 reais. Meia hora depois, as ações apresentaram a desvalorização de 1,6%, alcançando um valor mínimo de 55,22. O jornal Marca, da Espanha, afirma que a queda aconteceu 30 minutos depois do fim da entrevista coletiva do Cristiano Ronaldo. Para quem não acompanha a Eurocopa, o seguinte, o Cristiano Ronaldo, quando foi dar a coletiva, ainda tem, viu, todas as coletivas da Eurocopa, ainda tem as duas garrafinhas da Coca-Cola. E aí ele pegou as duas garrafinhas da Coca-Cola e sugeriu tirar, não sei se ele tirou, ele tirou a garrafinha da Coca-Cola, ele tirou as garrafinhas da Coca-Cola de frente da câmera e sugeriu água. Eu prefiro água, ele disse. Mas aí, isso é mais ou menos uma curva do mercado. Teve gente que ganhou milhões e teve gente que perdeu milhões. Quem foi que ganhou os milhões? Quem? Porque tem muita gente que você aposta no mercado futuro com queda da empresa. Aí você faz essa aposta e você ganha milhões. Como também, gente que aproveitou a queda para comprar, que elas só irão voltar à normalidade. Não vai ser Cristiano Ronaldo, num gestozinho, que vai quebrar a Coca-Cola ou que alguém vai deixar de comprar. Não quebra, mas é uma cipuada grande. Foi uma cipuada nesse momento. É uma cipuada grande. Quando você vê um atleta como Cristiano Ronaldo, que é sinônimo de saúde, que é sinônimo de foco, de dedicação, um dos maiores jogadores de todos os tempos, você pegar a sua marquinha e colocar de lado é complicado. A cipuada maior é essa aí. Por exemplo, teve um belo dia em que o McDonald's acordou e descobriu que não era mais o líder. O líder do mercado era o Subway. O Subway é o oposto ali. É uma rede de sanduíches naturais. E aí foi quando o Mac começou a posicionar a marca dele ali para outro viés. E aí todo mundo conhece o Finestore. O Mac continua líder. Quem também fez isso muito bem foi o Burger King. Gente, sanduíche é bom para caramba. A gente sabe que especialmente as cadeias de fast food entopem aquilo ali de um bocado de coisa que faz mal. E aí eles têm que posicionar a marca de outra forma. A Bia Leão está fazendo uma observação importante. Você assistiu o Tiago Leifert substituindo o Faustão? Não, eu vi alguns trechos que eu estava ocupado, passeando, bebendo. Ah, tá. Quer dizer que você não estava assistindo o Brasil contra a Venezuela, não? Também não. Também não. Não assisti, mas dei corda para todo mundo assistir. Olha, o Pedro Lira está dizendo que eu critico o Fátima, porque se eu conseguir uma boquinha, eu passo a elogiar. Olha que eles já tentaram, viu, Pedro? Tentaram e o valor é bem alto. Eu não quis. O Sandro Lira está dizendo, hein, a Coca-Cola virou Fanta hoje. Perfeito. Repita, 96. Sete horas e dezoito minutos. O grupo aqui, o chat é incrível. Olha só, quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, tá? Olha só, está acompanhando aqui o gesto do Cristiano Ronaldo. Ah, rapaz. Ele afastou a Coca-Cola, botou a Coca-Cola para um lado, botou a Coca-Cola para o outro, aí puxou sua garrafinha de água e mostrou. Agora, é uma criança quem imagina que isso, como a Coca-Cola é patrocinadora oficial, isso não foi um gesto combinado com o marketing dele, com o jurídico dele. Não foi porque ele, ah, eu não vou tomar Coca-Cola e botar água. Nesse mundo, não há espaço. Você acha que foi combinado? Quê? Você acha que foi combinado? Sim, ele sempre soube. E na próxima entrevista dele, vai estar lá as duas garrafinhas de Coca-Cola. Isso é contrato. Não é porque alguém quer que ele tome Coca-Cola, não. A Coca-Cola pagou. É hoje, hoje o Cristiano Ronaldo deu entrevista, tá? E só tinha um backdrop atrás e não tinha garrafinha nenhuma na frente dele. Então deve ter tido uma multa que a empresa, porque as garrafinhas de Coca-Cola não podem botar um Guaraná lá, não. São as garrafinhas, elas estão lá no momento estratégico e ele, como empregado do marketing, ele tem que saber como isso funciona. Olha, inclusive hoje o Cristiano Ronaldo, uma vitória de Portugal, é sobre... Foi a Turquia? Não. Eu não tô lembrado como foi o time que ele jogou. Não foi a Turquia, não. Então, foi um time aí, o Cristiano Ronaldo se tornou o maior goleador da história da Eurocopa, tá? Marcou hoje dois gols e se tornou o maior goleador da história da Eurocopa. É, rapaz, eu lesei hoje, não bati uma foto de nada, eu cheguei aqui, 10 para as 6, aí entrei na sala de rime, ele tava deitado no sofá, assistindo o jogo. E comendo pipoca. Eu nem me vi, eu entrei, fiquei lá e lá. 1x0, tava 1x0 para a França. Hungria? Hungria, foi Portugal e Hungria.